Chega uma hora que os preenchimentos, procedimentos estéticos menos invasivos vão ficando fora do natural e é a hora de entrar com uma cirurgia plástica. Como é que a gente sabe quando chega a hora de entrar por um procedimento mais invasivo, doutor? Esse é um questionamento bem interessante e esse é o dia a dia do cirurgião plástica no consultório. Quando a gente vai falar de estética da face, de harmonia da face, esse é o dia a dia. Porque assim, a maioria dos pacientes que chegam no consultório, elas acabam fazendo procedimentos menores. Claro. Estimuladores de colagem do tipo Sculptra, Radiesse, fios de sustentação, preenchimentos de região malar, preenchimentos de lábio, peeling, laser e tal. E uma coisa importante é saber até onde um preenchimento, um peeling, um laser, algum procedimento menos invasivo, até onde ele vai ser benéfico para o paciente. É muito comum as pacientes chegarem no consultório e, ah, doutor, eu quero que o senhor faça só um preenchimento, eu quero que o senhor passe uns fios no meu rosto, mas eu tenho medo de cirurgia. O cirurgião plástico tem que saber colocar na escala de tratamento, do mais simples para o mais complexo, qual é o momento que a gente não deve mais preencher, não deve mais passar fio, não deve mais fazer laser. Tem um momento onde a cirurgia vai ser o mais natural, por incrível que pareça. porque o rosto vai perdendo o preenchimento natural, o rosto vai emagrecendo com o tempo e a pele vai caindo. Um dos truques para enganar esse envelhecimento é colocar um pouquinho mais de volume. Então a gente consegue, em casos leves, intermediários, fazer um preenchimento... Sim, mas provavelmente já devolver aqueles volumes que a pessoa tinha quando era mais nova, não é para ficar natural. Chega uma hora que o nível de flacidez dos tecidos, do pescoço e do rosto, eles chegam a um nível tal que a única coisa que vai fazer um tratamento efetivo é reposicionar os tecidos e tirar um pouquinho de pele, tirar a flacidez da musculatura que às vezes aparece, então sim, reposicionar os tecidos. E muitas vezes a gente faz conjuntamente com o preenchimento. Quando a gente parte para uma cirurgia, a gente tem a vantagem de poder pegar a gordura. Então assim, a gente pode tirar um pouquinho de gordura de um cantinho do corpo, processa aquela gordura, transforma ela em uma gordura própria para aplicar no rosto. É uma gordura que a gente chama de nanogordura. Então a gente é como se fosse moer aquela gordura, deixá-la mais fininha, ela entra em cânulas fininhas e a gente pode fazer uma plástica de rosto, uma plástica de pescoço com preenchimentos também. Preenchimentos da própria gordura, da própria pessoa. Então pessoas que têm a região temporal muito emagrecida, senhoras, isso acontece muito frequentemente. A gente pode injetar a gordura nos lábios, a gente pode encher a região malar. Então a gente faz o procedimento completo. Bigode chinês. Bigode chinês, então a gente pode tirar o excesso de flacidez, encher um pouquinho nas áreas que precisam e aí a gente tem um ganho, um rejuvenescimento num grau bem mais elevado. A gente consegue fazer transformações com naturalidade, mas assim que a pessoa realmente vai notar que a flacidez melhorou, que o ângulo do pescoço melhorou, que a bochecha foi para o lugar exato. Aquela bochechinha de bulldog, ela é reposicionada. Quem faz mais cedo, que é uma situação boa também, porque assim fica mais natural ainda. Claro. Mulheres de 40, 45, 50 anos, às vezes já tem uma flacidez pronunciada, às vezes já tem o rosto preenchido naturalmente. Tem pessoas que têm o rosto já naturalmente, que não devem fazer preenchimento para não ficar com o rosto cheio. O melhor tratamento às vezes é cirúrgico, fazer uma mini plástica, por exemplo. Então assim, a gente tensiona um pouquinho a pele, coloca tudo no lugar. A mini plástica, ela é feita a nível ambulatorial? Ela é feita em consultório. A mini plástica de rosto, a gente consegue fazer com anestesia local. O paciente acordado, uma horinha, meia hora para cada lado. Os resultados são maravilhosos. A gente faz cada vez mais. E daí a pessoa acaba fazendo uma única vez, fica com o aspecto que ela tinha, não é natural. As pessoas que fazem cedo, às vezes elas acabam querendo fazer uma nova plástica. O tempo médio é entre 12 e 15 anos para fazer a segunda. Então assim, ela tem uma duração de longo prazo. Às vezes a pessoa está super bem e me diz Ah, doutor Carlos, eu quero resgatar aquele resultado que a gente teve lá atrás, há 15 anos atrás. Então a gente pode fazer de novo. A segunda vez a gente é mais suave ainda. A gente só faz o que a gente chama de refrescar o resultado. Tira um pouquinho, levanta um pouquinho. Continua com uma naturalidade boa. Perfeito. Semana que vem é claro que o doutor Carlos Quirin está aqui conosco para tirar todas as nossas dúvidas.